E aí pessoal, tudo tranquilo? Paulo Ferrovias na área E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês A locomotiva lançamento da Fratesk 2023 A locomotiva Alco RS3 Pintura CPTM A locomotiva foi lançada esse ano Então já assiste esse vídeo até o final Que tá bem interessante Se você curte ferromodelismo já se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito tem muita coisa legal pra sair galera Bora começar Então pessoal, vou abrir aqui a caixa Aqui tá a nossa locomotiva A Alco RS3 da CPTM Feita pela Fratesk Lançamento 2023 Essa locomotiva eu comprei com a nossa grande amiga Sara Navarro Ferromodelismo Vai tá aparecendo aqui o contato dela aqui embaixo O site Você pode entrar em contato com ela Caso você quer qualquer produto aí de ferromodelismo Você pode tá olhando com ela Amigona do canal E pra quem conhece a Sara Que acompanha aqui o canal Sabe que a Geralmente já sempre manda um brinde assim pra gente Né? E dessa vez não foi diferente Só que dessa vez o brinde Não é nem um brinde É um presente mesmo Que isso rapaz Esse canal tá bem mesmo Tem embalado aqui Logo da Sara Aqui Vai vir a frase aqui Pedido embalado com carinho Olha a frase Meu amigo Um presente para o canal Que torço para que cresça mais e mais Obrigado pela confiança Parceria E vídeos sensacionais Que tem feito Para agregar no ferromodelismo do Brasil Que que é isso hein galera O canal tá com moral mesmo hein Que que é isso Obrigadão Tô falando A Sara é 10 A Sara é 10 Sem nem como agradecer não Pessoal Compra a Sara lá Compra a Sara A Sara é 10 O que será que vem aqui Eu vou mostrar esse presente misterioso No final do vídeo Mas pelo tamanho aqui Não parece devagar não hein Ó Ó Será Será Vamos deixar aqui O presentão Ó a Sara é 10 A Sara é 10 E eu vou Mostrar os presentes No final do vídeo Vou mostrar aqui Os detalhes da CPTM né Mostrar os detalhes dela E no final do vídeo Eu mostro aqui Que que a Sara Mandou de presente aqui pra gente Um presente misterioso Eu fiquei curioso aqui agora Então pessoal Vamos começar aqui O review aqui Da nossa locomotiva RS3 da CPTM Essa é a primeira Locomotiva RS3 Que eu pego né Nunca tive uma Nossa primeira Aqui vem a nossa locomotiva Aqui a caixa Código dela é o 3086 Aqui na locomotiva Aqui tem que eu pegar a mão Né Deixa eu instalar lá Pegar o que a gente Colocar É Pegar a mão Tem a O volantinho Né Aqui o manual dela Mostra os detalhes Né Onde que desencaixa Mostra aqui todos Os detalhes dela né A cabine Tudo Por algum motivo Tem um motor Só diferente Do motor Da Da A C Que vem 2 Né Agora vamos Passar ela aqui Então pessoal Mostra aqui os detalhes Dela pra vocês Olha só Aqui vem a lateral Dela Os detalhes Luz Jundiaí CPTM Né Acho que ela Essa pintura Se não me engano Foi feita Pra fazer o trem Turístico Né Na CPTM Que na CPTM Tem trem turístico Vai pro Pra Jundiaí Pra Onde das Cruzes E pra Paranapiacaba A gente tem ali O maquinista Locomotivo Numeração 6001 Tá vendo Ó CPTM Branca Com faixa Azul e vermelha Né Númeração 6001 Aqui na frente Dela CPTM Aqui a lateral Dela Luz Paranapiacaba Aqui é vazado Aqui a Se vai focar Tá vendo O vento Era vazado E tem Uma hélice Lá dentro Esse aqui é Fotohélice Se não me engano Fates Depois ali Do PRT Melhorou bastante Nos produtos Novos Né Essa locomotiva Aqui é uma das Mais detalhadas Né Presa o truque Igual os anteriores Né Aí é o engate O mesmo engate Que vem na C44i Tá vendo O bom dela Que ela já vem Com limpa trilho Diferente ali Da 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 C44i Que não vem Essa aqui já vem Com limpa trilho Tá vendo Os truques dela Truque B Né Truque B Bonito Bem clássico Né E foi lançado Em 2020 Se eu não me engano E agora Em 2023 Lançou nessa pintura Na CPTM Branca Tomara aí Que a Fates Lança novas pinturas Né A Fates Pode fazer Muito material Que ainda não tem Catálogo Que não precisa Nem fazer coisa nova Só fazer pintura Fazer muita coisa Tipo Na seda Fazer pintura Da C44 Renovação Né Aquela seda Da Copa Da Rumbo Podia fazer Em edição especial Tem muita coisa bacana Que ela pode fazer É Continua aqui Os detalhes Por cima Como eu mostrei Com o ventilador Aqui acho que Onde sai A fumaça Da locomotiva Né Esse buraquinho Aqui é pra encaixar A buzina Que tá aqui Nesse kitzinho Aqui né Aqui a frente dela Tem muita ideia De detalhamento Dá pra fazer Né Pra quem quer Dar uma caprichada Né Agora pessoal Vou mostrar pra vocês A mecânica Aqui da locomotiva E uma coisa legal Que a fratésica Fez nessa máquina Que é ter um chassi De metal É Pra quem não sabe Antigamente A fratésica Fazia nas locomotivas E depois parou O chassi Passou a ser de plástico Mas nesse modelo Voltou a ser de metal Né Espero que os próximos Aí Sejam de metal Também Pois essa locomotiva Eu achei ela Mais pesada Que a C44 Mesmo essa Menorzinha Eu acho que Eu senti ela Um pouquinho Mais pesada Né Aí vamos abrir Aqui com muito cuidado É Essa locomotiva Pra abrir Essa tem 4 presilhas Aqui Aqui Né Aqui E aqui Aí eu vou abrir Aqui pra vocês Com muita calma Tem que ser Com muita calma Morro de medo De Abrir Sem querer Quebrar uma coisinha Tá vendo Aqui a mecânica dela A mecânica Basicamente Faz até dar Um 20 Da vida aí Né Mas Ela tá É diferente Tá vendo Chassi de metal Tá vendo O chassi Parece que São São dois pedaços De chassi Né E de carro E o de carro Tem que o tanque De plástico O peso Aqui no tanque Né Eu não sei Se esse chassi Tem alguma ligação Aqui por dentro Do tanque Não tem como saber Né Aqui o cardan Aqui a O volante nessa Aqui o motor Aqui a placa Né Pra quem não sabe O trilho O trilho Capita É Capita energia Passa aqui Pela ferro ferrinho Que vai aqui Na placa Na placa Motor Motor gira Aqui E gira O O O modelo Isso aí Galera Comenta aí Se você gostou Da IDRS 3 CPTM Se você teria Ela Lembrando que Essa locomotiva É a melhorzinha Que tem Porque ela tem O Chassi de metal Né Tem uma Fotoed Detalhe aqui Dentro Né Uma das mais detalhadas O último lançamento De locomotiva Né Quando Aguarda Quando a Desse para lançar A próxima Lembrando Agora O presente Da sala A gente Não abri Deixei aqui Para o final Do vídeo Você que ficou Até o final Vai poder ver O que é E eu vou deixar Para mostrar No próximo vídeo Mas eu vou mostrar Aqui agora Aí no próximo vídeo Eu mostro O que era Eu não queria Rasgar esse negócio Aqui Mas Esse papelzinho Ele não tem como Salvar Olha 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 Isso Rapaz Olha Que que a Sara Mandou Para a gente É o 20C Relançamento O relançamento Mais aguardado Da fratez Que 3564 Código 3005 Vou Próximo Vídeo Vou fazer Então Review Da O 20C Relançamento Isso é eu Sara Muito obrigado C10 Sabe que você mora aqui Tamo junto Lembrando pessoal O site da Sara Tá aparecendo aqui Embaixo O telefone De contato Você pode estar Entrando em contato Diretamente com ela Também Tirar suas dúvidas De ferro modelido Comprar seu material Seja locomotiva Vagão Peça para maquete Detalhamento Construções Tem muita coisa Tem de tudo lá De tudo um pouco Você pode estar Entrando em contato Com ela Gosto muito De comprar com a Sara Minha amiga Muito obrigado Só na Sara Que a gente Combo que o material Vem perfumada Passa um perfume No material Que a gente é cheiroso Então Tá aqui Nosso material Hoje Então foi review Do lançamento Da RS3 CPTM E no próximo vídeo Vamos falar Sobre o relançamento Da U20C Da Rede Ferrovera Federal Sara Muito obrigado No mais então Pessoal Muito obrigado A você Que assistiu Esse vídeo Até o final Se você Gostou desse vídeo Eu vou deixar Aqui mais Quatro vídeos Bem interessantes Que eu tenho Certeza Que você Vai gostar Eu sei Que agora Você já Se inscreveu Aqui no canal Paulo Filho Viz Já clica Aqui embaixo No botão De inscrever-se Então agora É hora de você Conhecer e aprender Bem mais Eu te aguardo Nesses vídeos Um forte abraço Tamo junto E até a próxima parada Tchau Tchau Tchau